E aí, pessoal! Inicialmente gostaria de me apresentar. Meu nome é Pietro e sou o mais novo integrante da equipe Baldam. A partir de agora, estarei aqui para tirar todas as suas dúvidas sobre nossos implementos e ajudar vocês a fazerem ótimas escolhas. Vocês sabiam que a Baldam produz mais de 200 produtos diferentes em 2.000 versões disponíveis? Bastante coisa, né? É, fazemos tudo isso para tentar facilitar o seu trabalho no campo e melhorar cada vez mais os seus resultados. Então agora também podem contar comigo. Quero ajudá-los a melhorar ainda mais sua experiência com os produtos Baldam. Tamo junto, pessoal!